Oi, amigas! Mais um vídeo nesse canal, no vídeo de hoje. Sim, já estou com a base aplicada. Estava gravando o vídeo de um e não tirei tudo, voltei daqui, tá? Vou começar aqui. Vou começar esse make da Capsula de hoje, já peço desculpas a vocês. Vou informar que usei os seguintes produtinhos, Primer de Louis Ansi e Dr. Primer. Também usei iluminador líquido de Ruby Rose, o X of the Light, na cor 4. E as bases são as bases que, lógico, estão na minha penteadeira Capsula, que são as bases de Avon e de Miss Lari. Elas estão aplicadinhas, juntinhas, e deu este tom aqui. São as melhores bases? Não, mas chegamos nisso daqui. E, a partir desse ponto, eu vou gravar junto com vocês o restante da minha make. Vamos de corretivo e eu vou usar primeiro o Full Cover de Letícia de Paula. Ele é o Tom 7, ele tá assim bem... Tom 7 não, perdão, é o LP06. Ele tá bem no tom da minha pele. Eu também estou soando horrores e também tem maquita dos vizinhos. E eu vou passar ele apenas na região da minha olheira, tá? Pra ele poder dar aquela camuflada. Daí eu vou vir com o corretivo de Vizela. Esse aqui é o primeiro corretivo de Vizela, o vegano, que eu estou usando pra finalizar. Vou aplicar bem pouquinho no cantinho do meu olho, como vocês estão vendo. E um pouco nas minhas zonas de iluminação, nas minhas áreas de iluminação. Vou vir com a minha esponjinha. Vou começar pelo queixo. E eu já vou aproveitar pra dar acabamento nessa... Minha base. Por quê? Porque essa base, gente, não é... Tipo, eu não gosto de como as duas se comportam de maneira geral na minha pele. Mas eu precisava de uma mequinha. Eu vou dar uma saída agora. E eu queria uma mequinha que fosse bacana, que não demandasse tanto. E eu queria fazer com os produtinhos da Make da Cátula. Então eu já aproveito e gravo pra vocês. Pra quem tá se perguntando aonde eu passei o iluminador líquido, eu passei antes da base, depois do primer, na região das colheiras, no ponto alto das maçãs, testa, nariz, aqui, né? No cinho do nariz. E eu estou fazendo isso para deixar a pele mais iluminada e a base também dura muito mais. Vamos de pózinho de petrize, que já está aqui aberto, com o meu bom e velho pincelzinho da Macrylan. Pózinho de petrize tem estado presente aqui nos últimos vídeos, porque é um pó que eu estou tentando finalizar. Vocês já sabem disso. Estou passando aqui uma quantidade considerável pra deixar essa região bem selada. E porque eu ainda vou aplicar também o meu, a minha sombra, né? Não vou fazer nada muito mirabolante, como eu disse, eu vou estar saindo. E eu quero uma coisa um pouco mais básica. Como eu sei que eu não vou aplicar nada em creme, eu já vou de pózinho e é o HD de Louis Ansi. Sim, o pó branquinho que é temido por muita gente. Sim, estoura no flash. Deu uma mudada aí na iluminação, por conta, né? Que eu uso a iluminação só lá e tem algumas nuvens. Estoura no flash, mas... Como eu sempre falo com vocês aqui, não vou tirar foto com flash. Então, tá tudo certo. Eu gosto sempre de aplicar dando batidinhas. Ele é bem fininho e sempre me faz tossir. Então, com licença, que eu vou tossir. Pózinho já aplicado no rosto todo. Agora a gente vai pra nossa sombra. E a paletinha dessa semana é da My Life. É a Ice Cream. É uma paleta muito coringuinha, gente. Muito coringuinha mesmo. Muito fofa, basiquinha. Dá pra fazer várias combinaçõezinhas. Mas, como eu disse, eu vou pra algo muito... Tranquilo, muito neutro. Eu quero começar com esse tom, que é um tom que ele vai ir pra um dourado, meio rosado. E vocês estão vendo que eu estou já iluminando abaixo da sobrancelha com ele. Ele vai ser o ponto de iluminação da minha sobrancelha. Feito dos dois lados. Pincelzinho aplicador. Eu vou começar com esse tomzinho aqui. Que é um tom... Que fica entre um rosado... Agora que eu estou lembrando que eu não apliquei nada na minha pálpebra. Mas a sombra até que está indo bem pra uma pálpebra sem nada. Como eu falei, uma make bem simplista. Aplicada essa sombra, eu vou num tomzinho cintilante. E eu vou mesclar esse tom de cintilante mais bronzer. Vou pegar ele e vou aplicar. Estou fazendo com o mesmo pincel, tá? Vou aplicar ele aqui do meio pro final. E está esfarelando um pouquinho. É normal, até porque minha pálpebra não estava com nada. Pra fixar mais essa sombra. E do início pro meio, eu vou com o mesmo tom que eu usei. Pra iluminar abaixo da sobrancelha. Tudo com o mesmo pincelzinho. Só pra gente catar um pouquinho de cintilância, nada demais. Agora eu vou pegar um pincelzinho de esfumar. E vou nesse tomzinho aqui de marrom. Mais escuro. Vou aplicar ele no cantinho. E vou trazer ele esfumando. Pra uma pálpebra sem fixador. Até que a sombra está se comportando bem direitinha. Prontinho. Feito. Como eu disse, nada demais. Nada muito chamativo. Esfarelando um pouquinho aqui. Eu estou tirando com o meu pincel leque. Para a pele não manchar inteira. Agora nós vamos de pó. E eu já vou começar aplicando esse de Mahave. Que é o Smooth HD. Estou com o cílio aqui, ó. Que pronto. Eu já tirei, inclusive. Trago aqui para o pescoço também. Já que eu apliquei um teco do que sobra de base nele. Vou pegar também um pouquinho do meu pozinho de Volt. Esse já é novinho. Passei o meu pincel e trago essa aqui nessa zona. Para a gente dar aquela intensificada, né. Já que é a região mais oleosa da minha pele. De pertinho, gente, eu consigo ver os micro brilhos. Por conta do iluminador de Ruby Rose. Fica a coisa mais linda. Agora, eu quero usar. Tenho vários produtos de face aqui. Mas o que eu quero usar mesmo é este daqui. Que é o bronze de, quem disse, Berenice. Que foi da coleção com Rafa Kalima. E eu simplesmente vou passar estes dois tons unidos. A princípio. Para poder fazer o meu bronzer. Aqui na minha maçãzinha do rosto. Fica bem bonito. Trago aqui também um pouquinho para o nariz. O que sobra. E eu já vou aproveitar. Com o ladinho do meu pincel. Eu vou só intensificar. Nesse tom de iluminador. Esse produto é muito bacana por conta disso. Vou fazer com o tom? Não. Hoje eu estou neste moodzinho aqui. Agora eu vou de bruma. E é a Perfect Fix da Nádia Tambasco com a C.A.N. Como ela tem um jato mais leve. Eu acabo aplicando bem mais realmente. Para que eu consiga sentir. Essa hidratação. E ao mesmo tempo. A bruma possa fazer o trabalho dela. De fixar a maquiagem. Agora. A gente vai seguir para os próximos passos. Eu vou tirar a base dos meus lábios. E venho para a gente finalizar. Olhos, sobrancelhas e lábios. Prontinho. Remover o excesso de base dos lábios. Inclusive. Eu vou fazer aqui com vocês um passo. Que eu costumo fazer. Antes de passar máscara de cílios. Que é limpar o cantinho. Aqui dos meus olhos. Eu costumo fazer isso. Talvez alguém possa ter agonia. Mas feito. Vou de máscara de cílios. Começando com essa máscara aqui. De Revlon. E vamos aplicar uma camadinha dela. É uma máscara, gente. Que apesar de ter um aplicador que eu gosto. Eu não curto muito ela. Tá? E temos aí uma maquita. Que não quer nos abandonar. Então nós seguiremos aqui. Eu faço uma camadinha simples com ela. Em ambos os olhos. E agora eu venho com a máscara de Belly Angel. A Crush. A minha tá aqui bem... Olha só o meu aplicador. Como é que tá? Tá aqui bem nos finalmentes. E essa sim. Eu gosto bastante. Porque ela deixa os fios bem... Levantadinhos. E ela tem o efeito super filme. Que vocês sabem que eu gosto bastante. Que é aquele efeito que faz... A máscara sai só em pedacinhos. Não deixa borrar. Quando a gente lacrimeja. Ou quando cai um pouquinho de água. Trabalhando aqui nesses cílios. Que isso é importante, tá? Se você quer que os cílios fiquem encorpados. Separadinhos. Alongados. É necessário. Trabalhar um pouquinho aí nos cílios. Eu quero fazer um cantinho. Mas eu quero fazer com iluminador. Que é um iluminador que eu gostei bastante. Que é esse aqui. De Ruby Rose. Iluminador compacto. Olha só. Um cantinho. Bem fofo. Passei bem pouquinho. Lembrando. Para poder ornar, né gente? Com a make. Ele parece branquinho. Quando está aqui na embalagem, né? Mas ele acaba ficando com esse tom. Mais douradinho. Como vocês conseguem ver. Mais destilado. Quando a luz bate. De sobrancelhas. Mari Saad. Constant Brow. Tem sido aí o produto das minhas cápsulas, né? No momento. Aquele produto que eu já conversei com vocês algumas vezes. Aplicou. Deixa lá. Não fica mexendo. Porque se não, meu amor. Já era. Você vai esfarelar toda a sua sobrancelha. Eu também gosto sempre de, depois que eu aplico, limpo o meu aplicador. Para não contaminar o restante do produto. Com pó, com sombra, com base e assim por diante. Nos lábios hoje, eu quero passar um batom que é muito querido. Que é o Spirit da MAC. Ele é muito querido, muito querido. Olha só. É o meu nude perfeito. E olha só. Que nude mais lindo que é este batom de MAC. Ou MAC, né? Como vocês quiserem chamar. Eu já estou aqui, o quê? Botando os meus brincos. Para a gente poder finalizar este vídeo. Os meus fios ainda estão secando. Por isso que eles estão mais baixinhos. Mas, né? Já trouxe ele aqui no moodzinho que eu gosto. De deixar ele arrumadinho. Para a gente finalizar o vídeo de hoje. Desculpa a maneira conturbada que eu comecei o vídeo. Porque eu perdi a primeira parte. Mas, este foi o resultado final da nossa make. Como eu disse. Não amo a combinação dessas bases. Mas, foi o que eu fiz funcionar esta semana. Ela fica muito oleosa mais rápido. Mas, quando eu digo mais rápido. Eu não fico. Chega ali no início da tarde. Por volta das duas. Minha pele já está ali com a oleosidade bem gritante. Mas, foi o que eu usei. Porque, né? Make da Capsula. São os produtos que eu coloco aqui na semana para usar. Tem que utilizar. Para poder usar. Finalizar. Testar mais. Trazer as minhas considerações para vocês. Gostou desta make mais basiquinha aí. Mais light. Makeup, digamos assim. Traz as suas considerações para mim aqui nos comentários. Também não deixe de curtir esse vídeo. E de ativar o sininho. Perdão também pelos barulhos dos vizinhos. Mas, se não tiver. Não é vídeo da Isa. Meu, muito obrigada a você que esteve aqui comigo. Eu volto amanhã com vídeo novo. Para você que é do outro lado. No super, hiper, mega, big beijo. Fiquem com Deus. Eu amo muito, muito vocês. E tchau. Tchau.